Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora a gente vai falar da mania que está fazendo a cabeça de todo mundo. Olha só você que está aí do outro lado, agora a gente vai falar da nova mania que está tomando conta da cidade. Me dá um horário aqui, são 12 horas e 7 minutinhos e eu vou falar com você sobre o Economiza Manaus. O site de cupom de desconto que dispensa, que pensa no seu bolso, ele pensa no seu bolso, viu? Não perca mais tempo pedindo aquele desconto camarada do vendedor. Não precisa mais calar se humilhando, não precisa não. Com o Economiza o desconto é garantido. Passo a passo você confere no www.economizamanaus.com.br E aproveita que esse mês da saúde das mulheres é um mês super especial e principalmente o Economiza Manaus pensa também em você. Já fez um convênio com a Clínica Médica de Manaus e faz logo os exames de prevenção. Lá na Clínica Médica de Manaus você pode fazer ultrassonografia, mamografia, todos esses exames da mulher com os cupons do www.economizamanaus.com.br. Não perde tempo não, porque com saúde a gente não pode brincar. Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Desconto? É só no Economiza Manaus. Doze e oito, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem aqui comigo. Cem reais é o número. Cem reais é o número. Cem reais pra você que quer ficar muito mais bonita. Cem reais na Carol Beauty Center. Já tem gente mandando fotos. Solta as fotos aí. Vamos ver esse pessoal diva, essa mulherada diva, esses homens divos. Olha aí, ó. Olha aí. Todo mundo querendo ganhar um banho de visual, visual novo, visual repaginado. Ou dar uma melhorada naquele louro. Olha aí o homem querendo também ficar bonitão, né? Todos vocês já são bonitos, tá? Todos vocês já são lindos. Agora vai passar aí por uma auditoria e a foto mais legal até o final do programa, a gente vai mostrar pra você. Cem reais, Carol Beauty Center. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Continue mandando suas fotos. Tem que colocar a frase, viu? Não pode mandar só a foto, não. Tem que colocar a frase. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Doze horas e nove minutos. Carol Beauty Center fica lá no Conjunto Senador. João Bosco. Já tem ganhadora? Ah, ganhadora de ontem. Qual foi a premiação de ontem? Foi o bolo, né? Foi o bolo da Vovó Tereza na premiação de ontem? Olha a Ariadna. Ariadna. Qual é o bairro dela? Ariadna lá do João Paulo. Ganhou um super bolo mesclado com cobertura de chocolate lá da Vovó Tereza. Ariadna Furtado. Olha, o Ivan tava já... Não, era todo mundo torcendo pra ninguém vir buscar, né? Mas a Ariadne veio buscar com esse cabelo lindo. Tá aqui, ó. Hoje, Carol Beauty Center, cem reais. Doze horas e dez minutinhos. Sabe quando você passa ali na rua, né? E tem aquelas pessoas pedindo e tudo, e você, pela sua caridade, acaba doando ali o seu valor, doando uma moeda, doando alguma coisa pra aquelas pessoas que estão na rua? Infelizmente, tem gente que tem muita má-fé. Mas tanta má-fé que até falsifica o documento de identidade de quem está nas ruas. Um homem acabou falsificando o documento de identidade de um homem das ruas, de uma pessoa que morava nas ruas, e foi preso. Só que ele foi preso depois de aplicar um golpe de quase 90 mil reais. Walter Frota foi lá na Delegacia Geral, onde o homem foi apresentado, e traz os destaques pra gente agora, aqui na tela do programa. Walter? É isso, Márcio. Olha só esse caso que nós viemos conferir aqui na Delegacia Geral, localizada aqui no Dom Pedro. Aqui ao meu lado está o delegado titular do 14º DIP, o doutor Cristiano Castilho, que vai falar sobre a prisão do Jader Damasceno Mota, que foi preso por falsidade de identidade, por aplicar golpes em alguma distribuidora. Ele vai explicar pra gente, pra gente entender esse caso, né doutor? Seja bem-vindo aqui ao programa. É positivo. O Jader, ele está sendo enquadrado como um estelionato e usa o documento falso, tendo em vista que ele havia adquirido um documento de um terceiro, forjado um documento pra poder comprar bebidas em distribuidoras, e ele fez várias compras pra ganhar a confiabilidade da empresa. Ele fez uma compra a princípio de 4 mil e pouco, uma segunda de 9 mil, e a terceira, que foi a derradeira, que ele realmente conseguiu fazer a aquisição de 54 mil reais em compras, em mercadorias, e ele realmente depois sumiu da compra. Sumiu por quê? Porque a intenção dele sempre foi essa desde o início. Ele comprou uma moto também, nome desse terceiro também, no valor de 14, 13 mil reais, uma maia amarra. Agora, doutor, essas investigações já vinham acontecendo há quatro meses? Sim, inclusive foi um motivo que eu consegui a prisão preventiva dele, né? O Poder Judiciário nos ajudou, dando a concedência à prisão preventiva, porque realmente é muito preocupante a situação de acontecer vários golpes na praça em relação a isso, futuros, né? E a intenção também aqui hoje, de colocar ele aqui em voga, é pra ver se realmente aparecem outras vítimas dele também. Agora, o que chama a atenção, viu, Massa, sobre esse caso, é que a pessoa que estava sendo utilizada a identidade é uma pessoa que estava em situação de rua, né? E situação de depressão, por vários motivos, inclusive com sintomas de alcoolismo. E isso chamou a atenção não só da imprensa que estava aqui, mas também dos investigadores que estavam nesse caso, não é isso, doutor? Sim, positivo. O Jade, ele usou o documento de um terceiro, esse terceiro é um morador de rua, nós tivemos muita dificuldade em encontrá-lo, nós o encontramos embaixo da ponte do SEASA, lá, trabalhando como carregador. Ele foi à delegacia depô, realmente ele estava em uma situação bem esqualida, fraco, magro, com fome. Ele disse ao doutor, eu não tenho condição de ter nenhum prato de comida, como é que eu vou ter uma empresa, como é que eu vou ter uma moto, entendeu? A gente colheu a assinatura dele pra fazer até o exame grafotécnico em futuro também, pra poder comparar essas assinaturas também, porque o Jade assinava por ele. Agora, estima-se em quanto de valor de prejuízo, tanto para essa empresa, essa distribuidora que vendeu esse produto pra esse cidadão, e também as outras distribuidoras que compraram os produtos? Pois é, a princípio, o valor que ele adquiriu, que ele se beneficiou, foi em torno de 55 mil, mais o valor da moto, porque a moto de 2016 deve estar valendo em torno de 13 a 14 mil reais no valor de mercado, e aí a importância da imprensa hoje aqui, pra poder ver se aparecem novas vítimas dele também, do Jade. E esse nome, Jade, é esse o nome dele mesmo? Com certeza, é Jade Damasceno Mota, a gente já tem a identificação dele direitinho, mas anteriormente ele se identificava como o morador de rua. Muito obrigado então pelas informações, doutor. Esse é o delegado titulado 14º DIP, é o Cristiano Castilho, E pra você que está acompanhando aqui o programa, se conhece esse cidadão, né, Jade Damasceno Mota, que você já foi vítima dele, que entra em contato aqui com o delegado, pode ser que número, doutor? O 14º DIP está à disposição. Tá certo, então a gente volta com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Walter Frota. Ele foi preso, ele vai pra cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que ainda está funcionando até o dia 24, e depois não vai ser mais, ela vai ser totalmente desativada. Ele se aproveitou do morador de rua, que tinha identidade, tinha CPF, claro, porque tem identificação, e fez a desgraça, fez a desgraceira no nome do pobre do morador de rua. Ele estava morando na rua porque estava sofrendo de depressão, depressão, alcoólico, né, tinha doença do alcoolismo, e aí o cara vem, e em vez de oferecer um prato de comida, dá um banho, ofereceu uma casa pro homem dormir, se aproveitou ainda do resto de dignidade que esse homem tinha, que era um nome limpo, e usou pra enganar as pessoas. Estelionatário, estelionatário forte esse aí, viu? Quase 90 mil reais de despesas e de prejuízo que esse homem deixou na rua. 90 mil reais é muito dinheiro, minha gente. Tá aí, ó, se coçando todo, vai pra um lado, vai pro outro, a casa caiu pra ele, infelizmente, porque ele podia estar trabalhando, podia estar, de repente até, sei lá, vendia isso aí, devolvia o dinheiro, organizava isso. Olha o que que o diretor tá me dizendo aqui, que o morador de rua, é afiliado ao Sistema Único de Saúde, e pregava a medicação que ele precisava, que ele fazia uso na SEMA, na central de medicamento. E agora ele não tá podendo mais fazer isso, porque esse homem aqui, que não tinha força pra trabalhar, só tinha força pra comer, porque olha o tamanho dele, né? Força pra trabalhar ele não tinha, força pra trabalhar ele não tinha, eu não tô falando do gordinho que tá na batalha lá pra trabalhar, que tá lutando e tudo, não, eu tô falando desse aqui, ó, sem vergonha, que não quer saber de trabalho, quer saber de ficar, segundo a polícia, enganando as pessoas. E agora o morador de rua não vai mais poder, não tá podendo pegar o remédio. A gente espera que o delegado informe logo aos órgãos e ao poder público, que o homem foi enganado e que ele está com o nome limpo, o nome sujo é desse aqui, é Jander, o nome sujo é Jander, Jader, esse é o nome sujo, Jader, que enganou o morador de rua, enganou uma série de pessoas, fraudou o CPF, o RG, comprou até moto, minha gente. De 14 mil reais, 2016 a moto, viu? Zerada. Zerada, zero bala a moto, 14 mil reais, 54 mil reais a despesa, 52 mil reais a despesa no mercadinho. Você imagina numa distribuidora, você imagina que o dono da distribuidora ficou todo feliz da vida, falou, cara, ganhei o mês, ganhei o ano, não vai receber o dinheiro. Não vai receber, porque ele não tem esse dinheiro para pagar. O máximo que pode acontecer é você receber sua mercadoria de volta, porque esse homem estelionatário, segundo a polícia, enganou todo mundo, enganou um monte de gente. E tem mais vítimas, olha só, gente, vou pedir para o Cris, pode encher a tela, Cris. Mas, isso, o caso está registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia, você que foi vítima dessa pessoa, você é microempresário, pequeno empresário que vendeu qualquer tipo de coisa para essa pessoa, esse homem é um estelionatário, esse homem precisa ser condenado pelos crimes que ele cometeu. Aí você que está em casa, mas não adianta mais eu ir lá, não, porque ele já está preso mesmo. Ele está preso por esses crimes identificados, mas cada crime é um processo que ele responde. Cada crime é uma pena que ele vai ter que pagar para o Poder Judiciário, para a sociedade. Então, é por isso que é tão importante você, que foi vítima desse homem, ir até o Distrito Integrado de Polícia fazer o boletim de ocorrência. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo, você que está aí do outro lado, anote bem esse rosto, memoriza esse rosto. Esse homem é acusado de vários estelionatos e você que foi vítima dele, ele é suspeito. E você que foi vítima dele, vá até o 14º Distrito Integrado de Polícia, no Jorge Teixeira, e faça o seu boletim de ocorrência. A gente vai, mas volta já já, não sai daí não.